O que é o Senhor? O que é o Senhor? O teu favor vai me alcançar Eu sei Pois eu confio nas promessas Que tu tens pra mim Eu faço um compromisso De ser fiel a ti Até o fim Enche-me com teu Espírito Derrama em mim a tua unção Eu vou fazer tua vontade Andar na tua direção Enche-me com teu Espírito Derrama em mim a tua unção Eu vou fazer tua vontade Andar na tua direção Eu quero andar contigo, Senhor Eu sei que serei Bendito por onde eu passar As suas bênçãos vou receber O teu favor vai me alcançar Eu sei Pois eu confio nas promessas Que tu tens pra mim Eu faço um compromisso De ser fiel a ti Até o fim Enche-me com teu Espírito Derrama em mim a tua unção Eu vou fazer tua vontade Eu vou fazer tua vontade Andar na tua direção Enche-me com teu Espírito Eu quero te agradar, Senhor Eu vou fazer tua vontade Andar na tua direção Enche-me com teu Espírito Derrama em mim a tua unção Eu vou fazer tua vontade Andar na tua direção Enche-me com teu Espírito Derrama em mim a tua unção Eu vou fazer tua vontade Andar na tua direção